É Mourdes, Jefferson bateu pro gol, tem um desvio, sobrou, pintou, pintou, tá aí, love! Gol! Pinta, vai bater dali, pintou pelo alto Olha aí na sala VIP, gol, tomada pra fora Traum, vamos ver, Maurinho, bate dali, passa muito perto a direita De primeira, Eceiza, olha aí pra Eceiza, caçula, Luiz Carlos chegou, tentou fitar, falta, outro meio pênalti, parou pra... Trabalha a paciência, sala VIP, passa essa bola de elos Pra Eceiza, caçula e a bola não entra na dividida com o Caçula Uma análise da situação do Litz Olha aí, pintou, tá aí, love! Gol! Deu bote, Júnior, essa bola passa na frente do gol Olha aí, Bermudes divide, sobrou, pintou na trave, Couto não quis bater Bermudes bate pro gol, a direita Isso, Diego Eceiza, olha a fita do Diego Faz o passe do outro lado, Sagat e Tailove Gol! Acabou ainda para o Litz Olha aí, queria fazer de letra Miami Faz o passe Fernandes tentou o goleiro, vai fazer, vai fazer Na trave! Domina Diego Eceiza chegou, tirou do caçula, Tailove Gol! De Trivela Que pancada de Bermudes vai Domina, Thiago Fernandes, aí não pode ter erro, é erro, zero Bermudes pintou o goleiro, o goleiro caiu Fernandes se recupera em cima da linha 4 Olha aí, Bermudes, Alexandre Rosa, Bermudes, Tailove Gol!